Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Pessoas e garotas, se não você está pegando essa Rainbow Kill, mano, a espada zona. Caraca, essa espada aqui é muito foda, tá, mano? Lembrando, eu vou estar deixando o link do jogo na descrição, vai entrar aqui no Block Racing. Foi aqui nesse mapa onde teve o Domino, né, mano? É o seguinte, entrando aqui no mapa aqui, já faz seu giro de diário. Vai que você ganha um Domino, você ganha um patch e vai estar te dando bastante no multiplicador. Ganha até um papagaio, né, mano? Falar de patch ou até dar uma equipe best aqui, será que ele entra no time? Ele entra no time, caraca, e meurou bastante. Seguinte, mano, é só já ativar aqui o modo FK, galera. Recomendo você já ativar aí, mano, pra estar farmando bloco, porque é muito bom. Seguinte, aqui no próprio jogo já tem aqui a própria negócio aqui, mano. Do GC que está basicamente em breve, tem que estar fazendo aqui, ó, as tarefas. Que é 25 mil blocos, eu já consegui estar fazendo isso aqui. Lembrando que ele é um negócio que tudo que fica acumulado aqui e não aqui, beleza? Você olha no tab aqui o total que você tem. Segunda quest, cara, é você ficar dentro do jogo por 4 horas e tem que desbloquear o mundo de mesa, beleza, mano? Agora, o mundo de mesa, mano, é a mesma coisa que teve no outro GC, cara. Ah, esse aqui mostra quantos estoques tem, mano. Aqui, ó, duas pessoas pegaram até agora, hein? O mundo de mesa, mano, eu tô achando que é esse mundo aqui, ó. Só que se você for reparar, mano, esse mundo aqui é 600 milhões. Eu tenho 7 milhões e, tipo, é muito caro, mano. Muito caro esse mundo mesmo. Pra quem não sabe como que funciona o jogo, você vai juntando basicamente o bloco. Tem os multiplicador aqui, né, que nem ali eu ganhei mais 9. Você vai juntando o bloco e você vai andando na lava. E quanto mais longe você for ali, mano, lembrando que os blocos é meio que um apoio pra você tá andando. Aí, quanto mais longe você tá chegando, galera, mais diamante ali você vai tá ganhando. E uma coisa que eu recomendo, galera, você indo pela ponta aqui, porque vai tipo uma linha reta. Às vezes, se você ir por aqui, você não vai ir totalmente reto, vai pro lado e acaba que gasta alguns blocos. Aí, você vai pela aqui, na pontinha aqui, mano, e, ó lá, você vai retão e, ó lá, tá vendo? Caraca, mano, o tanto que eu consegui, mano. Caraca, o petzão que eu consegui ali, mano, acabou que deu um multiplicador muito bom, mano. Aí, você vai fazendo isso aqui, mano. Tá vendo que pelo lado aí que eu consegui bastante. E ele vai tá dando um shutdown. Mano, sempre eu tô gravando, cara, no vídeo do Domus. E agora, nesse vídeo aqui, mano, shutdown no 7, cara. Meu Deus, mano. Mas, ok, vamos tá aqui dentro de novo. E é isso que você tem que tá fazendo, galera. Você vai desbloqueando os mundos aí, mano. Assim que você simplesmente desbloquear os mundos aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vou tá desbloqueando ali, mostrando pra vocês. Tem a galera toda entrando no servidor. Vou tá desbloqueando de neve aqui, ó. Você clica aqui em sim. E agora, nós vai para o mundo de neve, mano. Deixa eu ver aqui se aquele, galera, é o mundo de mesa. Deserto. Deixa eu ver quanto que é o deserto aqui, ó. 5 triões, velho. Caraca, mano. Essas aí aqui é muito cara. Muito cara mesmo. E eu vi que agora no mundo de neve aqui, ó, mano. Agora tem uns aqui que eu tô ganhando 28. Aumenta bastante o multiplicador, né, mano. Caraca, mano. E pior que esse jogo aqui é bom, mano. Sei lá, velho. Mas, basicamente, é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve. Ua, aqui tem diamante. Eu nem sabia. E agora o FK Moji tá diferente? Ô, louco. Mas, deixa o like, se inscreve. Dá uma dica no vídeo que tá aparecendo na tela. Fiquem todos com Deus. Salve um pra galera aqui, mano. Deve ser inscrito. E tchau.